O programa Esporte 10 tem o apoio cultural de Academia Calazans Camargo, 32 anos formando cidadãos. Kimonos Chiham, a marca da conquista. Aconteceu ali no Grêmio do Jardim das Indústrias, no campo de futebol, o torneio 50, as quartas de finais aí, que é promovido pela Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida. O jogo aconteceu entre Jardim das Indústrias e Bosque dos Eucaliptos. O Jardim das Indústrias, que já tinha ganhado o primeiro jogo, jogava pelo empate. E o empate aconteceu um a um, classificando assim o time do Jardim das Indústrias. Mas eu vou te contar uma coisa, o pessoal do Bosque jogou bastante, jogou bem também, parabéns aí a toda a equipe, né, para o Bosque, não foi dessa vez, e nós temos aí agora o Jardim das Indústrias nas semifinais. Parabéns aí a todos os nossos boleros cinquentões. E agora você acompanha um pouquinho disso no Spot 10. E agora você acompanha um pouquinho de Jardim das Indústrias. E agora você acompanha um pouquinho de Jardim das Indústrias. estar de parabéns, porque enfrentou uma bela equipe, que é a equipe dos Jardins. Estão de parabéns, né, fizeram justiça durante o campeonato. O resultado de um a um para a gente veio coroar o nosso trabalho sério. Um time que começou desacreditado e foi crescendo, crescendo. E agora é desejar boa sorte a toda a comunidade do Jardim, toda a equipe. São quase todos, são todos amigos da gente, né, e que o campeonato continua assim, equilibrado, com respeito, com muito amor entre as pessoas. Porque o esporte é essa arte, né, de agregar valores, família, comunidade. É muito gostoso estar nessa família aqui. Todo mundo visa entrar num torneio desse e chegar na final. Só que é o que eu torno a dizer. Um time que quer chegar na final tem que melhorar, tem que pôr mais do que tá pondo dentro de campo. Mais empenho, mais vontade. Não entrar num time apático. A gente, nós vamos pegar adversários muito difíceis pela frente. É pessoal que não desperdiça a oportunidade que tem. Se tem uma no jogo, eles procuram fazer. Então a gente tinha que fazer assim também. O futebol é nosso, é um time grande. A gente tem jogadores qualificados aqui nesse time. Então a gente tem toda a possibilidade de chegar nessa semifinal, sair vitoriosa rumo à final, que é o pensamento de todos nós. O papel principal era realmente passar pra semifinal e o objetivo foi cumprido. Infelizmente, a gente fica um pouco triste porque o time tava muito aquém do que realmente vinha realizando no campeonato. A gente não chegou em segundo lugar na fase classificatória por acaso. O time é bom, tem padrão de jogo, tem qualidades individuais. Porém, nesse jogo a gente realmente deixou muito a desejar. A próxima fase agora vai ficando mais difícil porque os times são melhores, de maiores qualidades também. E se a gente der bobeira como a gente deu hoje em algum momento do jogo, realmente vai ficar mais complicado. Então vamos colocar o pezinho no chão e jogar mais bola pra que a gente possa realmente passar da semifinal pra final e enfim ser campeão, que é o desejo de todos aqui. Embora os ânimos ficam mais acirrados, em função da própria situação, fechamento do campeonato, e isso realmente fica mais pegado. Mas mais pegado vai ficar pra frente. Mas aqui a gente é jardim e não tem pra nós. Aqui principalmente em casa tem que lutar muito. E não consegue ganhar não. Aqui é a gente mesmo. E agora com o campo novo, o pessoal fica animado também, gramado estreando aí, coisa legal, né? Então o pessoal fica bem, tem motivo de sobra pra fazer o jardim acontecer. Certo. O jardim acontece por colaboração de muitas pessoas, né? Da prefeitura, de vereadores, né? De pessoas ligadas aí a gente, o Calazans, né? Tem nos dado muito apoio. Temos aí um gremista de coração que é o Zé da Ilha. É um cara que é parceiro, luta junto com a gente no dia a dia. E a gente só tem que agradecer a vocês por isso. E vamos ver se nós traz mais um caneco. E a gente só tem que agradecer a vocês. Parabéns aí ao time do Jardim das Indústrias que passou pra próxima fase desse torneio cinquentão. E a gente vai continuar de olho por aqui no Esporte 10. Daqui a pouquinho uma matéria um pouco diferente aí, falando do Conselho Municipal de Esportes em São José dos Campos. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL